Hey pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio de hoje, nós vamos voltar para casa primeiro Mas mais importante, nós vamos enviar o nosso calling card para Masaioshishiro Nosso maior rival até agora e... O cara que nos fez passar por tudo isso que vocês estão vendo agora É por causa dele que nós estamos aqui É por causa dele que nós vamos voltar Teremos uma última vingança por tudo que ele já fez por nós Pelo Aketi e por todos os Phantom Teams no caso Mas por hora, nós temos que descansar, estamos bem cansados Ou então podemos chamar a Kawakami, mas antes... Nós finalmente chegamos no salão de assembleia principal Isso significa que estamos prontos para mandar a calling card também Quando devemos fazer isso? Temos que considerar o melhor método possível para enviá-lo também Todos esses caras que estão apoiando o Shira vão estarem prontos Nós vamos explodir a cabeça deles Eu mal vejo a hora Falando nisso, cadê a Makoto? Ela não está aqui nesse chat Sim, eu estou Não se preocupe Eu só estava lendo Aconteceu alguma coisa? Bem... Tem a ver com a Katia? É meio triste o que aconteceu com ele Honestamente, eu tenho sentimentos um pouco estranhos sobre o que eu penso dele Mas ele também foi uma vítima Uma vítima que não pudemos salvar Se eu não tivesse conhecido vocês, talvez eu teria me tornado como ele também Pessoalmente, eu não consigo perdoar o cara Mas, mais importante Eu não consigo perdoar o Shiro Por mexer com a cabeça dele daquele jeito Eu tenho que concordar O que o Shiro fez é irrepulsível Nós temos que fazer isso Eu tenho certeza que vamos conseguir É... Nós vamos Você pode contar conosco A decisão é sua de quando vamos nos arrumar para o plano, Jack A Akechi nos salvou no final Eu acho que no seu coração Ele não teria sido tão ruim Ei, vamos succeder nessa missão Não importa o que Você tem razão, Mona De todas as missões que nós fizemos Essa é sem dúvida a mais importante de todas E é a que representa mais também E bom Para termos essa certeza de que vai dar tudo certo Eu preciso chamar a minha... Obrigada, pessoal Não é uma desculpa nem nada Não me olha desse jeito, Mona Eu tô fazendo o certo aqui, tá bom? É tudo pelo bem da equipe Que eu chamei a empregada Obrigada Particular Enfim Nós vamos agora para a Velvet Run Porque De fato Eu tive que chamar a Kawakami aqui Para me preparar para a batalha contra o Shiro Precisamos de alguns Personas Para essa luta Então Eu vou rapidamente me preparar E... Cara Isso vai ser uma aventura Mas em primeiro lugar Antes de fato Fazer a fusão dos Personas Que eu preciso para essa batalha contra o Shiro Eu primeiro preciso do meu Rank Nível 8 Com as gêmeas Então Vamos ter que fazer uma fusãozinha aqui Que eu já deixei pronta, na verdade Só faltava esse Persona aqui Para pegarmos o Nível 8 com elas E é o que nós vamos fazer Recato, Shishas, Shess Nível... Para C2 Whatever Nível dele O que importa é que ele tenha uma sucunda E nós vamos colocar aqui Imediatamente Pronto De resto, whatever Eu não ligo para as habilidades desse cara Eu não vou usar ele Para absolutamente nada aqui Só para fazer essa fusão Então E aí, cara Muito bom ter você Bem legal Ele, na verdade, é um Persona Que aparece em muitos lugares Ele já apareceu No filme de Persona 3 Se eu não me engano Se eu não me engano Ele já apareceu em Persona Trinity Eu poderia perguntar para alguém Para ver se confirma isso Mas quem viu aquela porcaria Eu sei que eu não Mas Eu acho que eu sei Que ele apareceu Mas enfim Temos ele aqui, irmãos Só para falar com a James E concluir o nosso nível Para poder ter a recompensa Que eu preciso Para então fazer o Persona É só por isso que eu estou fazendo isso agora Nesse momento Parece que você trouxe O Recato, Shishas Com uma sucunda Você conseguiu fazer As três tarefas E não falhou no meio Nada mal É Eu sou desses Não faltam mais muitas tarefas Talvez estejamos chegando perto De descobrir o verdadeiro motivo Por trás dessa lista Quer saber? Graças a você Eu estou começando a ver Uma coisa legal acontecendo daqui para frente A sua atitude Para ser mudada Consideravelmente, Caroline Eu vejo agora que A sua máscara de durona Que você vestia No início dos rituais Não era nada além De uma fachada Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fachada O quê? Talvez Em seu coração Você estava Ansiosa para ver o prisioneiro Voltando Para fazer uma fusão específica Isso não é verdade Enquanto você, Dissin Você Está bem falante Ultimamente Eu suponho que esteja correta Eu nunca vi você rir assim Antes de assistir Nós Claramente mudamos Bastante Recentemente Talvez Minha hipótese Seja Verdadeira Afinal de contas Yes Foi passado Para nós Que Se completássemos Essa lista Traríamos então A luz Para o seu Criador Podemos estar Observando o prisioneiro Todo esse tempo Enquanto consideramos As suas mudanças Que aconteceram Desde o começo Porém Pode mesmo Ser dito Que o prisioneiro Foi o único Que mudou Completar Essa lista Trouxe Um grande impacto Não só Para minha consciência Mas também Para minha memória Sem chances Está tentando dizer Que a lista Que era suposta De mudar o prisioneiro Está mudando A nós Eu não tenho Provas disso Porém Se essa lista Representa A vontade Do nosso mestre Por que Ela ficou Em nossas mãos E não permaneceu Com ele Isso só pode ser Alguma piada Está dizendo que Alguém fez isso E Foi na intenção De nos mudar Mas Por que Eu já posso ter Minha recompensa Não é mal Eu só queria saber O que está acontecendo Eu consigo ouvir Uma voz Na minha cabeça Pera Eu Me lembro dessa voz Eu reconheço ela Caroline Caroline Uau É o problema Vocês estão se comportando De forma Fora do comum Há algo As incomodando Nossa Sincera desculpa Mestre O prisioneiro Está sendo um problema Para ser lidado Com Não A culpa Não é dele Se você Quiser reprimir alguém Então Reprima nós Caroline Eu entendo Muito bem Então Continuem Com a Reabilitação Nossa Sincera desculpa Por essa Pequena Perda De Compostura Agora Como você Já Completou as Três tarefas Nós temos Uma recompensa E isso Te dará Acesso Ao Guillotine Booster Eu Acho Que É um jeito De aumentar O número De pessoas Que você Pode fazer Fusão No grupo Guillotine Além do Mais Você Agora Pode fazer Uma fusão Extremamente Mais forte Usando Cinco Ou Seis Personas Você Deve Conseguir Descobrir Isso Com Algum Força Prisioneiro Digo Você Chegou Até Aqui Não É Nós Esperamos Que Você Dê Um Deu Deu Nesse Serviço De Uma Vez Por Todas Ok Eu Vou Dar O Melhor Galera Sendo Como Se Tivesse Então Acho que Nós Mudamos Não É Isso Pelo Menos Está Claro Strength A Décima Primeira Arcana A Qual O Onze Separa De Um 22 O Despertado Desconhecido Uma Mulher Solitária Calmamente Enfretando O Leão Ah Caroline Vamos Entregar A Próxima Tarefa Para Prisioneiro Antes De Continuarmos Discutindo Sobre Isso Se Essa Lista For Feita Para Nos Mudar Então Essa Mudança Com Certeza É Importante Tudo Bem Tá Legal Prisioneiro É Hora Dessa Nova Tarefa Ah E Essa Próxima Recompensa Será Incrível Então Precisamos Que Você Faça Duas Tarefas Antes De Recebê-la Ok De Acordo Com A Lista Suas Próximas Duas Tarefas Serão As Mais Difíceis Que Você Enfrentou Até Agora Tudo Bem Pode Mandar Em Primeiro Lugar Sua Próxima Tarefa Que Te Dará A Próxima Recompensa É Nos Trazer Um Bugs Com Samara Carnar Bem Estamos Esperando Você Para Eu Acho Que Você Não Vai Desistir De Algo Tão Difícil Agora Não É Não Mesmo Mas Também Não Vou Fazer Agora Porque Eu tenho Mais Coisas Para Fazer Aqui Agora Que Liberamos O Nível 8 Delas Nós Podemos Finalmente Fazer Uma Fusão Muito Especial E Importante Para Essa Próxima Batalha Com Shino E Não Eu Não Me Esqueci Dessa Batalha Embora Tudo Que Acabaram De Acontecer Tanto É Que Eu Não Me Esqueci Que Eu Trouxe Essa Vaca Aqui Um Persona Que Será Muito Essencial Para Essa Luta E Não Se Engane Esse Brave Blade Que Ele 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 Não Aprendeu Ele Aprende Brave Blade No Nível 71 Porém Eu Tive Que Agilizar Um Pouco As Coisas Porque Eu Não Tava Nem Um Pouco Afim De O Ele Então Eu Dei Uma Skill card Para Ele Que Desse Brave Blade Então É Só Contextualizando Vocês Eu Quis Deixar Ele No Nível 69 Porque É Um Bom Nível E É Tem Personas Bem Fortes Aqui Mas Ainda Não É O Suficiente Eu Ainda Preciso Fazer Outras Coisas Aqui Agora E Isso Envolve Fazer Algumas Fusões Porém Como Vocês Podem Ver Eu Upen Um Pouquinho Com Todo Mundo O Suficiente Para Todos Estarem Nível Bom Bastante Para Ter As Skills Que Eu Quero O Rude Com Charm E Com Charm Quer dizer E Amacoto Com Medeara Han Então Estamos Mais Do Que Prontos Para Essa Luta Contra O Cheiro Você Pode Ter Certeza Disso Só O Que Falta Mesmo São As Personas Que Nós Iremos Pegar Neste Exato Momento Então Prepare-se Tá Legal Primeiro Eu Vou Precisar De Outra Liga Agora Com Esse Daqui Nós Completamos O Que Precisamos Eita Ele Eu Sou Trompeteer O Anel Do Meu Trompete É O Sinal De Calamidade E Da Morte Eu Me Tornarei Sua Máscara Então Vamos Nos Unir Yeah Esse Cara É Muito Legal E Sem Falar Que Ele É Muito Forte Ele É De Longe O Melhor Persona Que Nós Queremos Aqui Para Essa Batalha Contra O Cheiro E Não É Nem Porque Ele Tem Uma Habilidade Eu Nem Sequer Vou Usar Ele Para Dar Nada Aqui Nessa Batalha Ou Sequer Para Ressuscitar Alguém Eu Espero Não Precisar Ressuscitar Ninguém Mas De Qualquer Jato Eu Manter E Primeiro Possível Desfazer Essas Habilidades Inúteis Porque O Trompeteer Como Vocês Podem Ver Ele É Um Persona Bem Peculiar Porque Ele Tem O Debilite De Nível 65 E Precisamos Aprender Isso Logo Então É Se Vocês Me Derem Licença Eu Vou Ter Que Upar Ele Com Outra Persona Só Por Garantia Para Eu Poder Ter Nesse Nível 65 Logo E Não Ficar Upando No Meio Do Palace Agora Com Um Embrego Prestes A Mandar A Calling Card Eu Acho Isso Legal Então É É Para Isso Que Eu Usa Personas De DLC Na Real Eu Só usei Para Fazer A Fusão Do Aliás Para O Pau Próprio Arsene Para O Nível Que Ele Está E Eu Vou Usar Agora Também Para Poder Fazer Essa Fusãozinha Que Vai Deixar Ele Com Nível Maior Eu Não Faço Ideia De Qual De Quanto Experiência Ele Precisa Então Eu Vou Só Pegar O Messia Mesmo E Que Se Dane Eu Peguei Um Bello Número Ali De Dinheiro Eu Vi Isso E Agora Sim Não Tem Ninguém Para Registrar Então Tudo Que No Resta É Deixar Ele Mais Forte Eu Acho Que Eu Acho Que Exagerei Com Messia É Eu Exagerei Mas Tudo Bem Ele Só Vai Ser Um Pouco Mais Roubado Do Que Ele Já É Nada Demais Não É Como Se Eu Fosse Usar Ele Para Dar Dano Nem Nada Só Para Dar O Debilitate O Tempo Inteiro Então Tchau 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 Messia De Novo E Olá Trompeteer Esse Por Ser Muito Maneiro Cara Minha Nossa Contemplar O Poder Do Confident Judgment Nível 68 Só 4 Níveis Vou Colocar No lugar Do Brain Buster É Uma Habilidade Muito Da Hora Também Só Que Debilitate Eu Já Disse Vai Ser A Única Coisa Que Usaremos Aqui Com Trompeteer E Ele Aprendeu Eu Não Vou Usar Isso Não Vou Usar Muito Obrigado Desculpa O Sacrifico Ter Sido Em vão Termos De Habilidades Mas É Com Isso Nós Estamos Prontos Ou Melhor Quase Prontos Para Poder Lutar Contra O Shido Só Uma Coisa Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Antes Além Dos Personas Que Nós Já Temos Na Equipe Gear McCalla Será Usado Arsenio Será Usado Só Pelo Roleplay Lack Sis Eu Não Sei O Que Ela Tá Fazendo Aqui O Atosavaca Vai Ser Muito Usado E O Trompeteer Eu Acho Que Vale A Pena Mostrar Mais Desse Cara Com Drenagem A gelo Repel A zeo Repel A koga E Nullify A curse Ele Ele Um Anjo Que Toca Seu Trompete Em Tempo De Apocalipse Sempre Que Ele Faz Algum Som Com Trompete Uma Nova Praga E Desastres Ocorre Pelo Mundo Tornando Planeta Uma Terra De Morte E Sofrimento Eu Sou Trompeteer Mas Esse é o Carinha Que Nós Vamos Usar Para Destruir O Shiro Antes Ainda Tem Algumas Personas Que Eu Preciso E Eu Não Vou Tomar O Tempo De Vocês Com Isso Então Um Momento Por Favor Eu Sou Black Frost Hull Eu Vou Me Tornar A Sua Máscara Hull É Um Prazer Te Conhecer Hull Eu Não Consegui Botar O Rino No Meio De Nenhuma Parte Da Frase Que Droga Cara Mas É Black Frost Um Persona Extremamente Forte Para Abilidade De Gelo E Também Estatus De Repel Drenagem Tudo Mais Vocês Vão Entender Por que Estou Com Estatus De Repel Drenagem Nullify Tudo Mais Para Próximas Habilidades No Futuro Aliás Para A Próxima Batalha Nós Vamos 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 Resfrentar Com O Shiro Eu Posso Explicar Mais Durante A Batalha Mas Por Hora Vamos Só Ficar Com Isso Mesmo Eu Vou Trocar Alaxis Para Poder Upar Um Poquim Do Jack Frost Do Black Frost Botar No Nível C32 Para Poderem Aprender Diamond Dust Embora Eu Não Acho Que Eu Vá Usar Diamond Dust De Fato Eu Quero Essa Habilidade Logo Caso Precise É Sempre Bom Ter Meu Amigo Isso Vai Doer Com Ice Amp E Um Diamond Dust Que Dá Severe Ice Damage Eu Não Sei O que Dizer Ainda Mais Sem Falar De Seu Estátua De 52 De Mágica Esse Cara É Forte Ele Não É Só Para Roleplay Mara Que Haja Eu Aceito Posso Colocar No Lugar Do Miracle Punch Por que Não Yeah Ele Agora Tá Bem Forte E Vocês Já Vão Entender De Novo Na Batalha Por que Que Eu Estou Selecionando Alguns Personas Específicos Com Mais Resistências A Algumas Habilidades Eu Posso Explicar Tudo Durante A Batalha Não Vai ser Um Grande Desafio Brincadeira Vai sim Mas Enfim Vamos Voltar Agora Para Fazendo Fusões Os Nossos Preparativos Ainda Não Acabaram Temos Dois Lugares Que Precisamos Visitar Ainda Hoje E São Lugares Que Por sorte Nós Temos O Conto Nível Máximo Ou Por Antecipação Eu Diria E Sim UI Eu Quero Comprar Alguma Coisa Com Você Muito Obrigado Pelo Seu Apoio Aqui Vai Ser Bem Último Na Colocar O pessoal Da minha Equipe Com Os melhores Acessórios E equipamentos Talvez Melhores Só Equipamentos O Ryuji No caso Ele já Tem Então Eu não Preciso Comprar Nada Para Ele Ele Já Está Bem Forte Ele Já É um Homem Bem Forte Assim Ele Quebra Também A maldição Daquele Número Que Nós Estávamos Quer dizer Ele Já Tinha Quebrado Mas Enfim E Agora Só Mais Um Lugar Para Eu sei Que Vocês Estão Com Saudades Da Takem Ainda Não Vai Ser Hoje Que Vamos Sair Com Ela De Fato De Novo Nós Tem Mais Motivo De Fato Para Sair Com Ela Não Tem Nada Que Eles Ganham Saindo Com Ela Agora Mas Pelo Roleplay Qualquer Hora Dessa Eu posso Sair Por Hora Eu só Preciso De Alguns Itens Que É O Kaja Clear R Que Vai Remover Qualquer Estato De Debuff Aliás Do Nosso Inimigo Isso Funciona Tão Bem Quanto Debilitate Mas Eu Vou Garantir Que Eu Tenho Ele Caso Na Hora Da Batalha Eu Precise De Outra Pessoa Dando Debilitate No lugar Do Joker Eu Não Acho Que Vai Ser O Caso Terminamos Por Aqui Fizemos Tudo Que Eu Precisava Para Me Preparar Para O Cheiro E Agora Só Resta Uma Coisa Para Fazer Nessa Noite De Terça Feira Enquanto Nos Preparamos Para Batalha Final E Não Não É Tomar Um Café Embora Eu Quisesse Eu Tenho Mais Coisas Para Fazer Agora Que Envolve Treinar Então Sim Nós Vamos Mais Uma Vez Subir Na Vamos Lá Eu Não Sei Por Que É Só Para Ficar Mais Forte Não Ficar Muito Mais Forte Mas Enfim Se Você Puder Sair Daí Essa Vai Ser A cadeira Que Eu Vou Levantar Então Com licença Por Favor Eu Vou Tomar Também Proteína Só Porque Sim Assim Aumento 2 de HP Vão Ser Os 2 HP Que Vão Me Salvar Nesta Batalha Contra o Chile A A Batalha É A Batalha Difícil De Todas É Não Se Inganem Na Minha Opinião A Batalha Contra O Chile É A Mais Difícil Que Nós Enfrentamos Até Agora Com Sorte Nós Estamos Com Status Bom Suficientes Para Aguentar Ela Mas É Não Vai Ser Moleza Ela Com O O O O Será Que Aconteceu Com A Cat Depois De Ouvimos Aquele Tiro Do Outro Lado Dos Portões A Fatala Diz Que Não Tinha Mais Sinal Dele Isso Significa Que Nunca Mais A Viremos De Novo Eu Eu vou mentir, aquela cena me deixou um pouco intrigado, mas... Dependendo do que acontecer, eu vou manter a minha promessa. Eu ainda tenho a promessa que fez pro Aketi de doelar com ele algum dia. Eu sei que ele odiaria perder e ter um fim como esse que ele teve. Ainda assim, não há nada que eu possa fazer agora. É melhor eu ir dormir. E é mais um dia de aula da Shono! Uhul! Pera que eu faltei, então eu não vi nada. Mal aí, Shono. Eu gosto dessas aulas, mas só quando eu estou nelas. Não adianta de nada. E bom, agora sim, sem mais delongas. Não vamos perder tempo. O calling card já está pronto. Esse roubo será o nosso mais espetacular. Vamos nos encontrar no esconderijo com todo mundo. Legal! Eu vou falar com todos. Digo, na verdade não tem como você chamar todo mundo. Vocês são gatos, mas... O envio do nosso calling card é tudo o que nos resta. Por favor, nos dê a ordem quando estiver pronto. Eu esqueci. Eu estou mais pronto do que nunca. Vamos enviar o calling card de hoje. O que é uma boa notícia, porque geralmente eu levo mais tempo. Uma vez que você decidiu enviar o calling card, não haverá nada de voltar. Seja que você está totalmente preparado antes, ok? It's finally coming down to this. So, how are we going to send the calling card? It would be pointless to send it to the diet building. E mesmo se enviarmos a mídia em diferentes mídias, quem sabe como seria tratado? O pior caso seria dar-lhe para a polícia debaixo da mesa. O que vamos fazer, então? Um, Futaba-chan? Minha Futaba-canon está pronta! Huh? Está bom ir. Olha. Agora, se eu faço isso... Quando você fez isso? Você deveria ter nos dito que estava planejando algo! Para te enganar os inimigos, primeiro você tem que te enganar os seus alunos. Como estilista. É KICK-ASS! Isso deve funcionar bem. Ok! É hora de começar a começar a virar os seus sentidos. Vamos começar a começar com a notícia nacional. Mas os caras de poderes, eles estão manipulando informações para tentar esconder a verdade. O que é isso? Onde está chegando? Não sei. Não podemos mudar. Parece que não somos os únicos que afetam também. Então, antes de apropriarmos nosso próximo objetivo, nós gostaríamos de primeiro, borrar o seu tempo. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Um homem está atrás de todas as instâncias, apenas para saciar seu próprio espírito. Esse homem estava com medo que seus crãs fossem expulsos, então ele mudou a culpa em nós. Ele até manipulou a polícia por isso. Nós apenas roubamos os crimes de criminosos. Esse cara tentou dar o que ele fez em nós. Isso mostra que ele não importa sobre os inimigos. Eles são estúpidos? Fechou tudo! A identidade de um cavaleiro é... O que o que está acontecendo? A polícia reagiu muito mais rápido do que eu pensava. Muito ruim! Eu ganho! O homem de trás de tudo é um membro atual do Código de todas as coisas. O Ministro do Estado, com as missões especiales. Masai Shida! Eu não acredito! Eu não acredito! Tudo o que ele diz é uma mentira. E para provar isso... Olha! Como você pode ver, todos nós estamos vivos e caindo! Eu tenho certeza que as pessoas que nos investigam podem dizer se isso é uma mentira ou não. O que está acontecendo? O Shido, ele, provavelmente, vai confessar todos os crimes que eles fizeram. Você acha que é algum tipo de prank? Não é uma mentira! Isso é verdade? Não se bloquear a rua, gente! Ei! O que está acontecendo? Nós não vamos voltar e assistir um crook wreck esse país só por causa do seu ego. Isso é verdade, líder? Ei! Nós podemos ver o seu face! Sim. Antes de isso acontecer, nós vamos tomar esse país. Então, vamos vermos agora. Estamos estamos olhando agora. Por favor, se você pudesse... Muito bem. Confia em eles abaixo de minha mão. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos investigado isso com certeza. É isso a única maneira que você faz as coisas? Eles não estão em cima! Onde estão os fãs de fãs? Se você não é um cliente, eu tenho que pedir para você sair. Ele é um acoplice. Vá-lo embora. Não se torna tão loucura. Você é apenas um inimigo que não está na sua parte. A justiça não está na sua parte. Uma nota que colocou por esses chamados de fãs de fãs é absolutamente sem. Não é nada mais do que um ato terrível terrível, que é para obstruir as eleições. O que nós precisamos agora é um líder poderoso e desagradável. Eu estou disposto a risco minha vida para lutar com eles. Ah, qual é certo? Shido ou os fãs de fãs de fãs? Eu entendo o que o Shido-san está dizendo, mas é verdade? Eu falo agora para aqueles que se chamam de fãs de fãs de fãs de fãs. As suas ações são crimes gravemente seriosos. Você está rebeando contra as leis deste país, e não necessariamente causando alarma entre seus cidadãos. Estas chamam de fãs 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 que colocaram no live. Os fãs de fãs foram traseills, não eles? Eles são loucos. Mas você acha que o Shido parece um criminoso também? Eu não sei o que acreditar mais. Espero que eles se encontrem logo. Esse maldito Shido está tentando actuar todo calmo, mas ele provavelmente está no interior. Desculpe? É uma brincadeira engraçada. Quem é o real criminoso aqui? Muita gente se reuniu aqui. A nossa carta de chamada tem um grande efeito. Estou muito orgulhosa disso. O que eles estão fazendo é fazer um brilho, mas... Seriamente, eles deveriam ir para casa e dormir. Mesmo depois do que aconteceu. Não muitas pessoas querem ver que o Shido tenha uma mudança de coração. O que vamos fazer é só... Certo? Aqui você está. Você tem um ponto. Ei, olhe lá! Pensar que ele realmente iria para o Masayoshi Shido. A jovem é incrível! Isso me também está emocionada. Esse garoto realmente mantém as notas. Ela não percebe que estamos aqui, certo? Esse jornalista jovem sabe que é uma força que se encontrou. Com o que você está com o Mishima está aqui? Mano, esse garoto é impressionante. Os fracos de fantasma são justos. Eu garanto isso. Agora é isso que eu gostaria de ouvir. Não pode haver muitos deles, mas temos que adorar nossos fãs. Vamos mudar o coração do Shido! Este é o coração do Shido. Que é o seu coração do Shido. Não pode haver muitos deles. 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 Os fracos de fantasma são totalmente loucos! Eu gostaria de ir para casa. Eu poderia ter visto isso em personos, em Shibuya, assim. Para pensar que ele seria um problema. É quase como que estamos pregando para os fracos de fantasma aqui. Não pode haver muitos deles. Não pode haver um rumo que os fãs de fantasma estavam matando as pessoas? Eu sabia que não era bom quando essas coisas surgiram. Eu acho que eles eram apenas um monte de fãs. Oh, eu entendi. Isso é perigoso. Eles não entendem. Quanto maior o seu objetivo, as coisas mais emocionantes ficam, certo? É a hora da infiltração. Finalmente chegou o dia! Dia 30 de novembro! Marquem isso nos seus calendários. Porque será o dia que iremos tomar o Japão! Depois de toda aquela encenação teatral do Joker e dos Fatal Thieves. Meu Deus, cara. Não tem como não ficar ansioso para isso. Isso arreste alguma coisa antes de começarmos, de fato, essa infiltração final. E vocês sabem o que é, não é? Vamos colocar no Merciless. E acabar com isso de uma maneira muito mais digna. Shiro, se prepare para nós. Porque dessa vez, eu vou atrás de você diretamente. Sem sequer cortar o vídeo. Porque, por sorte, esse palace é bem pertinho do tesouro na entrada dele. Então, se você me der licença, Sharon. Eu não tenho tempo para você. Vamos direto para o Shiro de uma vez por todas. Ter a nossa vingança. Conquistar a liberdade de todos desse país. E mostrar a eles o canalha que você é. Eu não posso esquecer que não se trata só de tomar esse país e ter a minha vingança. A vida de muita gente foi destruída por causa do Shiro. E nós temos que nos vingar deles também. Principalmente pelo Aketi que deu a sua vida por isso. Temos mais uma promessa para fazer, que é mudar o seu coração. E isso em nome do Aketi. Então, vamos lá. Meu filho! Hum. Tive uma sensação, que era algo assim. Ele me lembrou muito muito daquela mulher. Eu também tenho uma ideia sobre porquê ele me aproximou. Ele esperava me atrapa, não era? Hum. Ele era forte. Mas, no final, ele era apenas um garoto. Eu o controlou apenas por oferecer a honra. Eu desejava que ele se despegue, quando eu se tornasse o Prime Minister. O que? Eu nunca pudesse manter alguém com uma consciência tão intimida do meu passado. Hum. O que um detecido. Ele estava por perto de mim todo o tempo, ainda não conseguia ver os meus planos. Ele se destruiu, me salvou bastante esforço. Como você poderia? Você roubou a pesquisa da minha mãe e levou a sua vida. Tudo o que você fez foi para os seus próprios ganhos. Você até matou meu pai. Eu nunca te abrigo! Ah. Sacrificações são inevitáveis no caminho da reforma. Eu só preciso que os loucos se confiar em seus superiores. Eu lhe guiar. O que o diabo faz você pensar que você é tão melhor do que todos os outros? Você nunca poderia fazer isso tão longe sem a ajuda de Akechi! Ele só apareceu por causa das expectativas que Deus mantém para mim. Além disso, foi graças a mim que Akechi conseguiu usar seu poder para começar. A mudança do coração que você está fazendo foi nada mais do que provocar o público. O que o diabo faz você! Você não conseguiu vencer por termos honestos. Então, você usou truques malos para ascender a camada política. Uma pessoa cruel como você não tem o direito de liderar os cidadãos deste país. Você não é nada só um criminoso. Quem caiu em cima de outros por cima de uma camada de malos. A vida de uma nação, ao contrário de alguns sacrifícios. Não pode haver uma comparação. As massas ignorantes só se preocupam sobre a sua própria felicidade pessoal. Eu só pedo isso para eles. Isso é a reforma social que só eu, como a pessoa escolhida por Deus, posso fazer. Eu não acredito que você olheu todo o outro. Eu nunca vou aceitar um líder que faz um adolescente matar as pessoas. Você diz que é para o país, mas eu acho que é tudo para você. Ninguém desejaria algo assim. Ninguém? Então, por que eu fui escolhido? Por que eles me ofereceram a presidência do primeiro-ministro para mim? Todos os homens negam o valor do trabalho difícil hoje em dia. Em vez de, eles procuram ganhar dinheiro sem dificuldade. É por isso que eu preciso reconhecer esse poderoso país. Um que não exigui. Um que outros acionam. Eu não posso deixar você fazer isso. Você é um desgraçado para a Japão. Por isso, nós vamos tomar seu coração desgraçado. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de te ajudar. Eu não tenho medo de te ajudar. Eu não tenho medo de te ajudar. Eu vou decidir entre a vida ou a morte. Eu vou dar o tempo. Eu vou dar o tempo a minha reforma. Eu vou dar o que você quiser. Seja o dinheiro ou o status. Não há forma que nós seguiremos você. Não importa quantas vezes você perguntar, a nossa resposta não vai mudar. Parece que as massas ignorantes estão perdidas para ficar assim. Eu pensei que você era mais inteligente do que isso. Isso é desculpe. Eu não tenho escolha só para eliminar vocês todos. Um pequeno desculpe vai descer um grande navio. Um grande nacionismo caiu assim. Eu não vou fazer tantos erros. Há muitos deles! Desde quando? Há muitos deles! Sigamos! Tira a fiquidade do que você faça! Há muitos deles. Por que você está tão brancando? Você pequeno... Mortar! Sem mais descanso! Nosso líder tem passado por causa de você! Está funcionando! Não há ninguém que está no meu caminho! Não há necessidade de descanso no meu país poderoso! Só eu e os que me reconhecem são necessários! Riscando nossas vidas para parar os adultos mortos! É por isso que somos descanso! Concorrendo ao cargo de primeiro-ministro! Responsável por muitas mortes, como a de Wakaba Ishiki! Kunikazu Okumura! Goro Akete! O seu próprio filho! Masaio Shishiro! Guarde bem esse nome, pois será a última vez que você irá ouvi-lo! Nós vamos começar essa batalha! Nos defendendo! Isso é totalmente contra a minha ideia de atacar ele com tudo! Com o meu discurso agressivo! Mas eu preciso de defesa aqui! Porque esse cara vai doer! Ele vai começar o seu turno com a habilidade de dano físico! O que significa que nós precisamos usar apenas a habilidade de dano mágico! E debuffs em cima dele! Nessa fase ele é completamente resistente a dano físico! O que significa que precisamos spamar a habilidade de dano mágico! De qualquer propriedade que seja! Desde que não seja de dano físico ou de Gun! Então eu vou dar uma taroucaja aqui! Isso é um pouco perigoso porque ele tem decaja! Então ele vai usar isso muito com certeza! Quando ele tiver a chance! Pelo menos já demos um pouco de dano com o Freysine! Já é alguma coisa! Eu espero poder continuar dando dano! Ah! Droga! E aí vem ele! Já está usando decaja! Não é uma boa! Não adianta! Eu não vou conseguir estacar buffs e debuffs aqui nessa batalha! Aliás! Eu não vou conseguir estacar apenas buffs! Porque os debuffs ele não vai conseguir tirar nesse estado! Então! Thor! Apenas nos ajude aqui com os seus decaja! Isso vai dar um bom dano nele! Nada mal! Mesmo sem o taroucaja! Ainda demos 260 de dano! E agora para o turno da Haru! Tetra Karnela! Porque ela não é resistente aos danos físicos dele! Tanto assim quanto a Makoto! Mas... Makoto se cuida por enquanto! Eu espero! Zio agora do Ryuji não deu tanto dano! Makoto! Você precisa se cuidar! Ela ainda tem o Endure! Eu definitivamente não quero gastar o Endure dela aqui agora! Mas... Ele atacou... Fuck! Eu achei que ele só tinha atacado a Haru! Mas não! Ele atacou a própria Makoto também! Ele atacou todo mundo! E ela perdeu o Endure! Eu e a minha boca! Cara! Eu achei que ele ia usar uma skill target! O que que eu achei isso? Ele não tem skill target nesse momento do jogo para usar! Tá legal! Zeodai então! Isso tem que dar um bom dano! Nada mal! Vamos continuar estacando dano! Continuar acabando com essa barra de HP! Tetra Karn de novo! Vai para você agora Makoto! Você... Aguentou demais! Coitada! Tudo bem! Oh! Wait! What? Mas já? Sabe que você está com pouco HP? Não! Eu não vou fazer isso! Eu não posso deixar com que a batalha tenha algum Baron Pass desse jeito! Seria fácil demais! Precisamos manter aqui um pouco de desafio nessa batalha! Que embora ela seja difícil! Ela se tornaria muito mais fácil com o Baron Pass! Então... Se me der licença gente! Eu sei que vocês estão super ansiosos para atacar o Shiro! Mas eu não posso permitir isso! Vamos curar todo mundo agora! O ataque dele foi revertido! Ele vai estar dando... Uh! Ok! Ainda bem que demos outra cara na Makoto! E ele agora ativou uma cara Karn nele mesmo! O que significa que vamos ter Repel de qualquer habilidade de dano mágico em cima dele! O que é um problema! Porque... Sinceramente... Eu não queria ter que fazer isso agora! Mas... Alguém vai ter que perder um turno para poder tirar esse Shield dele! Eu não quero que esse alguém seja Joker! Vamos usar o turno do Joker para algo mais útil aqui! Talvez... Hum... Um Maracundo seria o ideal! Assim... Quando eu tirar esse Shield... Ele ainda vai tomar muito dano no próximo turno! No turno da Haru... Hum... Eu vou só usar o Tetra Karn nela mesmo de novo! Eu acho que vai ser uma boa! Em seguida, no turno do Ryud... Ainda não acho que seja a hora de darmos uma habilidade de dano mágico nele! Podemos usar o Matar o Kaja! Torcer para que ele não dê o Da Kaja! Então... Agora sim! No turno da Makoto... Podemos usar o Freydine que... É certeza que vamos dar block nessa habilidade! Então... Assim nós... Saímos ganhando de qualquer jeito! Tiramos o Makar Karn... Oh shit! Ok! Ok! Ela tá bem! Ainda bem que eu trouxe uma vestimenta mais forte para ela! Cara! Ela tá aguentando bem! E agora... Holy shit! Futaba! Era exatamente isso que eu precisava! Tá legal! Nesse momento... Você só vai querer esmalhar suas habilidades de dano mágico! Nossa senhora! 360 de dano... Aliás... 390 praticamente de dano! Sai o Dain agora! Meu Deus! Ok! Estamos destacando bastante dano! Sai o Dain agora no Ryud também! Manda ver! Sem tentar! Sem... E agora para o turno da Makoto! Embora ela tenha o Freydine ali esperando para ser usada com o Matar o Kaja! Eu vou só curá-la! Haha! You lowlifes! Eu espero que você entende o que é que é que é para me tornar sua volta! Eu não quero entender! Então você vai morrer! Você vai negar essas atividades mentais contra mim! E agora se preparem para a segunda fase dessa batalha! Conexido sobrevoa! Montado na nação! Ele vai tomar dano físico a partir de agora! E em troca ele vai dar dano mágico! E é agora! A hora! Que hora a vaca vai brilhar! Eu vou usar... Oh wait! Eu usei o Megaton Rage! Eu tinha Brave Blade seu estupro! Tudo bem! Ahn... Tá! Tá! Calma! As coisas mudaram agora! Eu tenho que me acostumar! Ahn... Eu vou dar uma... Na real! Vamos só usar o One-Shot Skill aqui! Eu primeiro preciso saber qual habilidade que ele vai usar agora nesse primeiro turno! Para poder saber como vou me comportar no resto da batalha! Vamos usar o Charger no Rude! Porque agora essa skill vai ser bem essencial para nós! Enquanto você, Makoto... Você vai ter que ficar na função do Support aqui, garota! Eu sinto muito! E você deve estar muito ansioso para acabar com esse cara! Mas ok! Ele é o Hog Dine! O que significa que sua próxima habilidade vai ser a de gelo! Ok! Estamos indo bem! Sabemos agora todas as suas próximas habilidades! Em seguida ele vai usar o Ziozine! O que significa que é uma boa se eu tiver o Thor aqui equipado! Porque ele tem no Lify a habilidade de dano elétrico! E é por isso que eu trouxe esses Personas! Senhoras e senhores! Vocês ainda vão ver muito dessa combinação de skills e resistências que eu trouxe aqui para o campo! Mas por ora... Thor... Usa o Megaton Raid! Dei 200 de dano! Não é nada mal! E agora com a Haru! Tá legal! Quer saber? Eu não tenho muito o que perder aqui! Eu não preciso usar shield para ninguém! Tá todo mundo bem de vida! O Joker vai aguentar bastante! Sai da área da... Oh wait! Ah meu Deus! Eu sou estupro! Eu esqueci que ele tá... É difícil! Tá legal? É bem difícil manter track de tudo o que tá acontecendo! Ele vai narrar a batalha para vocês! Mas o Megaton Raid agora... Holy shit! 400 de dano do Megaton Raid sem entrar no caixa! Tô muito feliz de ter trazido o Ryuji com o Chard pra cá! E agora ele vai usar o Zio! Em seguida ele vai usar o Garu! Mas o Ryuji tem esquiva a habilidade de dano de vento! O que significa que isso é um Sbain aqui! E agora... Só temos um auto scan para essa batalha! Ele pode ou usar... Saiu Dain e Frey Dain pra derrubar a Makoto e a Haru! O que é muito perigoso aqui agora! Ou resistar o seu change de habilidades para Ague Dain e Buffo Dain de novo! Ele muito provavelmente vai continuar usando Saiu Dain e Frey Dain! O que seria o nosso fim! Então pra isso... Nós precisamos dar o máximo de dano possível nele agora nesse próximo turno! Não podemos deixar ele usar essas próximas habilidades! Então... Ryuji... É com você! Tirem a vida dele necessária para ele ir para a próxima fase da batalha! Se não é o nosso fim! E eu acho que conseguimos! Eu não quero arriscar então... Eu vou só curar todo mundo e... Apenas torcer! Torcer para que tenha sido dano suficiente para ele entrar no próximo estágio da batalha! Apenas torcer! Apenas torcer! Apenas torcer! Apenas torcer! O que eu tento torcer! É a realização da última realização da felicidade do público! E olha só pra ele! Se escondendo dentro da própria população! Não sei se deu pra perceber! Isso aí são tudo pessoas douradas! É uma metáfora! É! Nesse estágio da batalha você não vai querer brincar! Você quer derrubar o Sheeran o mais rápido possível aqui! O Revolution não funcionaria porque ele é um boss! Mas... Você vai querer derrubar esse cara o quanto antes nesse estágio! Porque... Ele não está de brincadeira! Depois de alguns poucos turnos no começo... Ele vai começar a usar skills Almire! E você não vai aguentar isso! Não há persona que resista a Almire Damage! O que significa que você não está aqui para tomar muito tempo nessa forma! Eu vou... Inclusive... Aumentar a nossa defesa! Porque no turno da Makoto vai ser mais importante guardarmos um pouco do seu SP! Não adianta ficarmos torrando o SP dela desse jeito! Vamos apenas atacar! Atacar! E atacar! É tudo que podemos fazer aqui agora! Eu poderia só estar caderno físico! E... Quer saber? Ao invés de fazer isso... Eu vou aumentar ainda mais o dano de alguém! Isso vai doer cara! Vamos usar o Matarokaja em todo mundo! Ryuji! Charge! E Matarokaja! É a sua chance de brilhar meu amigo! Ele vai dar o que não far! Não vai dar dano nenhum! Mas é claro que isso é só uma preparação! Para o que está por vir! O dano ao Almire que ele vai nos dar! É o que nós temos que nos cuidar aqui agora! Eu não estou prevendo que ele dê mais um Cannon Fire antes do Almire Damage! Então agora... Ryuji! Acaba com ele! Nada mal! E... Desculpa! De novo Makoto! Eu não posso deixar você fazer isso! Tá legal! Eu sei que você está muito ansioso para acabar com a raça do Shiro! Mas não podemos terminar isso com um All Attack! Ou melhor! Um Showtime! Seria fácil demais! Cannon! De novo! E é isso! Eu acho que no próximo turno ele vai usar o Almire Damage! Então não podemos conservar os fósseis aqui! Haru! Você está se esforçando demais aqui também! Tá bom? Não precisamos do Showtime! Eu já disse! Ah droga! Eu esqueci que ele resiste a dano de... De... Gun! Tá bom! Vamos lá! Mega Torage! Não! Na real! Vamos só usar o Charge! Isso vai ser mais eficaz aqui agora! Eu já vou tomar o dano ao Almire de qualquer jeito! Então! Se for para tomar esse dano! Vamos pelo menos... Nos curar! É o melhor que eu posso fazer! A Makoto já está sem SP nenhum! Eventualmente eu vou ter que aumentar o SP dela de novo com o Soul Food! E aí vem ele! Ele está carregando o seu próximo grande ataque ao Almire! Que legal! Só temos esse turno para acabar com ele! É tudo ou nada! Wait! What? Ultra Charge! O que? Só pode estar brigando! Ok! Muito obrigado Futaba! E adeus Shiro! Eu definitivamente não esperava por um Ultra Charge nesse momento da batalha! Holy shit Futaba! Nada mal! Os maioros e ignorantes grandes! Parece que mesmo os Crescendo devem ser levados bem, se eles vêm com ótimos números! Uma vez que você perde, você põe toda a pena aos maços, hein? Então... você é a pessoa que eles unifica? Uma reunião fochada, não é? A próxima vez que você cria um inimigo, eu sugiro que você faça isso de forma mais certa. Não que eles vão ter uma próxima vez para você. Você... Você é mais do que apenas um membro do Phantom Thieves, não é? Isso não é a primeira vez que você falhou para terminar esse cara. Você levou ele para a corte, mas você não lembra? Você realmente não importa com o sucesso de outros. Espera, você poderia ser... O que você era daquela vez? O que é que você chegou e se sentiu contra mim quando eu estava com aquela mulher? Eu entendo. Então é você realmente. Que interessante turno de futebol. Mas os seus esforços serão valentes no final. O que? Os pequenos sacrifícios são inescapáveis para aqueles que desejam ser líderes poderosos e competentes. Como você chegaria ao seu destino se você parar de contar todas as amigas que você derrubou na rua? Você está dizendo que as pessoas que você matou deveriam morrer? Ele é totalmente louco. Eu não esperaria que os grandes grandes do país entendesse. Assim, eu darei prova. Por forneamente cruzar os fãs do Phantoms. Não há qualquer que esteja no meu caminho. Eu... Você tem certeza que não são o Phantoms porque, cara, ele parece um monstro deformado de tanto músculo que ele tem. Ele, com certeza, esquipou o dia de perna porque... Olha só como ridículo é esse carinha, mano. Olha isso! Oh! É agora! Eu deveria ficar com medo da hora que ele usa o Hit-Riser, mas não dessa vez! Não! Com o Tropa Tear ao nosso lado! Com o debilitante, ele vai negar absolutamente qualquer chance do Shiro usar o Hit-Riser, Aumentando seu ataque, defesa e agilidade aqui nessa batalha. Essa é a segunda habilidade mais forte dele. Considerando que ele tem uma habilidade que simplesmente dá Hit-Kill quando ele escolhe o usuário. É simples assim! Ele escolhe alguém e ele dá Hit-Kill nessa pessoa. Essa, na minha opinião, é a habilidade mais perigosa dele. E nós não podemos impedir ele de usá-la. Tudo o que podemos fazer aqui é apenas nos dar buffs e debuffs nele e torcer para o melhor resultado aqui. Ainda temos o Endure com outros usuários, então... Eu acho que o Endure da Makoto resetou. Eu não posso ter certeza. Mas... De qualquer forma, como nós perdemos os nossos buffs, eu acho que esse é o caso. Ela deve ter o Endure de novo, o que significa que ela vai aguentar um de HP de novo. Mesmo tomando uma habilidade que seria Hit-Kill. Haceto Sofura agora para nos dar mais ataque. E cara... Aí vem ele com Bloodbath. Não é uma habilidade muito forte. Conseguimos atacar muito de boa. Sem o... Seu Hit-Riser. Isso não vai dar dano nenhum. Ainda mais com o Maraku Kaja. E agora o Brave Blade do Aravak. Holy... Cara... Vamos estacar dano nesse cara agora! Eu queria muito ter um Charge para todo mundo aqui. Seria incrível! Mas não é o caso. Vamos só contar com o Charge do Ryus por enquanto. Eu queria muito poder dar um Charge no Joker também. Mas... Eu não consigo. Eu preciso manter as minhas Personas aqui para poder dar... Outras habilidades de Buffs e de Buffs e... Também manter a nossa resistência de outras habilidades. Charge Spurge. Essa é a habilidade Hit-Kill que eu disse para vocês. Ele conseguiu. A Makoto aguentou por causa do seu Endure. Mas não vai aguentar mais uma próxima vez. Eu não acho que ele vai usar uma outra vez. Por segurança. Eu não vou dar certeza. Mas... Eu vou só dar o Charge no Ryus agora. Torcer para que ele dê mais dano no seu próximo turno. Enquanto você é Makoto, você definitivamente precisa correr para se curar, garota. Não está nada fácil para você aqui. Essa batalha... Ela com certeza é que está mais apanhando aqui. Mesmo com o Boa Nor. Nada mal. Ok. Agora... Eu tenho uma ideia na RAM. Eu poderia usar, né? Para a Makoto poder conservar um pouco do seu SP. Mas não. Nós somos a maior forte de dano aqui depois do Ryus. Precisamos disso a todo custo. Enquanto você... Haru... Precisamos usar outro item aqui. E... Dessa vez... Vai ser um build chain para curar todo mundo. E conservar um pouquinho do SP da Makoto. Para também nos dar a chance de usar a Mara Kukaja para todo mundo logo em seguida. Agora, Ryus mais uma vez. Com seu Charge. Mega Tour Rage. Nada mal. Estamos indo bem aqui, gente. Tiramos 50% do seu HP. Que significa que estamos nos aproximando cada vez mais. De sim. Mais uma fase dessa batalha. Ainda falta um pouco, então. Vamos só usar o Rosset Sofrida para aumentar o nosso dano e... Deu-se para o melhor. Ah, mas tem sim. E o motivo pelo qual você irá perder se chama Trumpeteer. Ele com o seu Trumpete. Que anuncia a morte. E traz as pragas. Será acabar com todos os seus buffs. O seu age na manga. Eu sei bem como é bom ter o Hit-Riser Shiro. Mas não vai ser dessa vez que você irá abusar dele aqui. Enquanto eu puder impedir ele de usar esse buff ridiculamente forte. Nós estaremos bem nessa batalha. E tem o Mario Alco-Craft agora só para garantir ainda mais a nossa defesa. E o Bloodbath agora. Isso não vai machucar... What? What the fuck? Ryuji! Ok. Eu não queria ter que fazer isso, cara. De novo debilitation no turno do Joker. Eu não posso arriscar. É tudo o que eu posso fazer. Eu não gosto de ficar só usando debuffs no turno do Joker, mas... É o que precisamos. Senão nós vamos perder essa batalha. Ryuji, eu não acredito que você tomou esse crítico, cara. Tudo bem. Ele está sem HP agora para sequer usar o meu Torade. Droga. Então vamos só usar o Matarokaja. E eu posso curar ele no turno de outra pessoa. Ah, mas que droga, cara. Eu já estava tão animado para buildar o meu Charge. Me deram a run agora. Makoto, brilhe para nós. Essa é de longe a habilidade que está fazendo o nome dessa batalha. Junto com o debilitante e o Charge do Ryuji. Todo mundo aqui está fazendo um excelente trabalho. A Haru, principalmente, também. Embora ela não esteja usando nenhuma habilidade chave incrível. Ela está sendo uma boa placeholder para poder usarmos itens e tudo mais. Que sem eles não seríamos nada nessa luta. Já teríamos perdido, com certeza, sem nenhum item. One Shot Kill também dá um bom dano. Não vamos mentir. E agora o Ryuji é com você. Brilha sem tentar e sem... Nada mal, nada mal. De novo. Se tivéssemos alguns outros buffs de... Sinuki e tudo mais. Que eu decidi não pegar. Daríamos muito mais dano. Não agora. Porque não é um battle pass e nada do tipo. Mas... É nesse Ryuji. Seria muito mais forte. Tem como deixar ele mais forte também. Sem esses buffs. E... Mara Kunda agora. Vai fazer a boa para nós. Cara... Eu juro por Deus. Não há nada que eu queria mais usar agora nessa batalha. Do que... Um show time. É muito difícil manter track de tudo que eu estou falando. De como vai ser essa batalha da ordem e das habilidades do Shiro. Vocês não fazem ideia do quão difícil é. Mas... Eu estou tentando. É muita coisa para processar ao mesmo tempo. Então... Aí vem ele. Outro Retroizer. Eu não posso arriscar, cara. Mas... Calma lá. Ok. Ela aumentou a nossa agilidade. Hum... Quer saber? Eu acho que eu posso arriscar, sim. Estou no turno do Joker. Exclusivamente agora. Diferente dos armas do debilitante. Nós vamos para algo muito mais legal. Brave Blade. Doar a vaca. Vocês devem acabar com o Shiro. Como esses bratos que estão me derrindo? Agora é a chance. Vamos tomar o seu truque. Não acredito que você ganhou. O poder que você ganhou por os mais elitores é o que reina sobre a nossa sociedade. É perigoso que eu tenho que usar isso para alguns bratos malos. Eu vou educar-te. No meio e no meio. Ele ainda vai nos virar? Você ouviu isso, Shiro? Shiro! Eu tenho décadas de experiência sobre esses bratos. Não tem jeito. Ele está mais forte agora? Morte! Ele realmente pula o dia da perna. Que feio, Shiro. Espera só para os seus eleitores verem isso. E bom. Essa é a sua verdadeira forma final. Samael! Um anjo que é considerado Lúcifer. Chegou mais próximo de Deus e até tentou tomar o seu trono. Não vamos permitir que ele faça isso com o Japão, não é mesmo? Então... Aravaquia! Acaba com isso usando Brave Blade. Ou melhor, não acaba com isso, mas... Você entendeu? Tá legal. Vamos lá. Mais um último puxão. Essa é uma batalha, como deu para perceber, de resistência. Nós precisamos aguentar até o fim dela. No máximo que podemos. É uma batalha longa. Você tem que ter resistência aqui. Tanto mental, quanto física. Quanto os status dos seus próprios personagens. E sim. Quando eu digo mental e físico, eu me refiro a você na vida real. Porque essa batalha é muito longa. Meu Deus do céu. E agora sim. No entorno da Haru mais uma vez. Nós usaremos outro item. E dessa vez o nosso item mais caro. Para resetarmos essa batalha. Porque agora vamos com o tudo para cima dele. Ele vai usar o Trident's Judgment. Isso vai dar um bom dano. Mas... Oh! Ok. Deu menos dano do que eu esperava. Ele estava sem o Riturizer. Não podemos culpar ele, não é? Mas... Eu sinto muito, Shiro. Você não vai conseguir usar o seu Riturizer nunca nessa batalha. Não enquanto eu estiver aqui. E... Eu sempre vou estar. Porque se eu não estiver, é game over. Então... Vamos lá, Makoto. Vamos usar um item no seu turno. Porque... Eu não quero... Gastar o seu HP ou SP com habilidade. Ele não merece isso tudo. Eu vou usar um Earth Bin. No Joker. Porque vai ser finalmente a primeira chance que teremos. De atacar com o Charge. Ryuji. Você me ouviu bem. Ataca ele! Agora com você. Acaba com isso também. Haru. Eu preciso do Rassete Sofuna. Para destacar mais ainda o meu dano. Cara! Isso vai doer, Shiro! Hitwave de novo. Oh! Nada mal! Muito obrigado por essa agilidade aumentada. Futaba. Eu realmente estava precisando dela. Brave Blade agora. Com o Charge. E o Tarukaja. Nada mal. 500 de dano. Eu poderia ter acertado um pouquinho mais. Mas por enquanto é bom. Eu não vou reclamar. Me deram agora para curar todo mundo do dano que eles tomou. E... Apenas para seguir essa batalha. Estamos indo muito bem nela. Cara! Eu estou até assustado com o combo e essa batalha está indo. Mas não podemos nos animar ainda. É hora de mais um último puxão. Como eu já disse. O One Shot Skill agora da Haru. E o Maragdine. É isso! Ele começou a usar suas habilidades de dano elemental. Sabemos qual será o seu próximo ataque. Oh! Não! Ok! Sabemos qual será o seu próximo ataque elemental. Mas... Ele ainda é cheio de surpresinhas. Eu esqueci que nessa forma ele tem um número absurdo de habilidades. Ele tem praticamente todas as habilidades do jogo. E ainda mais umas exclusivas dele. Então... Nós não queremos brincar aqui. Vamos usar o Maracunda de novo. E... Torcer para que ele use uma habilidade que nós conseguiremos resistir. Ih! Em teoria ele tem que usar agora uma habilidade gelo. E seguir uma habilidade zio. É o ideal aqui para essa batalha. Mas... Ele pode nos surpreender com uma habilidade de dano físico. Ou um Hit Rider também. Eu não sei. Metal Rage agora do Ryundi com o charge. Deu um bom dano. Um Shot aqui agora da Haru. Isso também tem que dar um bom dano. Nada mal. Estamos nos aproximando de... Uh oh! Ele usou o charge. Isso não é bom. Uh oh! Ele está se preparando para um dano absurdo. É isso! Eu tenho que dar o debilitante. O debilitante infelizmente não tira o charge. O que é um problema para nós. Eu não vou mentir. Eu estou com muito medo agora. Porque não tenho como tirar o charge dele e... A próxima habilidade se for o Trance... Oh fuck! Cara... Tá legal. Isso não é bom. Eu não tenho nenhum item que pode diminuir o ataque dele. Uh oh! Eu só vou poder usar esse item. Para aumentar nossa agilidade. Ir até Nofura. É a primeira vez que eu uso ele de fato. Porque como não podemos impedir que ele nos dê muito dano. O máximo que podemos fazer é rezar. Rezar para que ele consiga errar esse próximo golpe. Eu definitivamente não quero entrar em modo de guarda aqui. Isso acabaria com o meu chain de dano que eu estou fazendo. E eu não quero isso. Só para garantir. Eu vou manter o Joker contra o Tetra Karn. Para poder dar Reflect nele. Ok! Ah é? Me mostra então do que você é feito Shiro. Ainda bem que eu consegui desviar com a Haru e com o Ryu de cara. Eles provavelmente teriam morrido. Eu não vou brincar com vocês. Por sorte. A Makoto aguentou bem. E agora vamos tirar mais uma vez seu HitRise. Makoto eu sei que você está super ansiosa para acabar com ele. Ele está te dando muito dano. Mas calma. 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 Porque ainda não vimos a sua última forma. E sim. Esse ainda não é o último estágio da batalha. Entraremos nele nesse exato momento. O que aconteceu? Você está bem, Joker? Eu nunca teria imaginado. Que impertente brata de tão tempo atrás, conseguindo chegar ao meu caminho tão grande! Honestamente... Inocêável! Eu não tinha acabado com você antes que isso poderia ter acontecido. Hahahaha... Parece que eu também fui naívo. Mas... Meu sonho já foi atingido! Meu desejo de dirigir este país finalmente chegou a fim! Mas minha ambição ainda não começou! Eu não vou desligar em uma minutia como você! Esta vez, eu vou estar morto e certeza de que se encerrar o seu destino! Eu vou reduzir você a nada! Nós temos chegado tão longe! Temos que fazer algo! Joker, por favor, não se perde! Eu preciso terminar isso sozinho. É isso, Shiro! Finalmente está se enfrentando cara a cara comigo, não é? Seu maior inimigo! Muito bem! Para esta última fase da batalha, estaremos sozinhos enfrentando o Shiro aqui! Ele vai usar o Diamond Dust! O que significa que não é um grande problema para nós! Ele acabou de entregar qual será a sua próxima habilidade! E é para isso que queremos o Trumpeteer aqui! Porque ele vai dar Repel! Na sua habilidade de Zeal Dine! E agora... Não importa qual habilidade... Ele vai usar o Trash Judgment! O que significa que não importa se a Harutau não está aqui! O seu Tetra Karn continuou conosco nessa parte da batalha! Pois é, Shiro! Você não consegue tirar os meus aliados do meu lado! Vamos acabar com isso de uma vez por todas, cara! Eu não tenho mais medo de você! Eu consigo dar Reflex também no seu próprio Thunder Ring! Cara... Isso já acabou! Eu estou muito, muito confortável aqui agora! Seu próximo dano vai ser o dano Garou! O que é um problema! Porque... Meu único Persona com resistência a Garou! Tem fraqueza, Shiro! E essa... Era... A minha maior preocupação! Meu calcanhar de Aquiles era ter que usar esse Persona para tankar o Garou dele! Porque se eu tankar ele e em seguida usar o seu próximo segundo turno... Para poder usar o Garou, o... Saiu! Eu não vou conseguir trocar de Persona a tempo! E eu vou apanhar! Eu vou tomar um Wii que eu com certeza vou morrer! Essa é a parte mais tensa da batalha! Eu não vou mentir para vocês! Eu não sei se ele vai conseguir usar dois turnos aqui logo em seguida! É bem RNG essa parte da batalha! Ele consegue ou não usar dois turnos um atrás do outro! Se ele usar o Garou e eu der o Block, em seguida ele vai usar o Saiu! Isso vai ser um problema para mim! Então... Só por garantia! Black Frost! Eu preciso do Marco Kaja! Vamos ver o que ele vai fazer! Hit Riser! Vai ser só essa habilidade que ele vai usar? Vai ser! Então é isso! Tromboteer! Vamos dar uma debilitante nele mais uma vez! Ele não vai ter chance para onde fugir! Panta Ray agora! É a habilidade do Garou que eu falei para vocês! Deu muito pouco dano! E Sheeran! É isso! Eu não consigo acreditar o quão bem está indo essa batalha para nós! Vamos mais uma vez! Usar o Brave Blade de Aravacca! Não deu muito dano! Mas... Try Judgment de novo! Dessa vez eu não vou conseguir dar o Reflect! Holy shit! Isso é mal! Ou não! Nós aguentamos bem esse dano também! Estamos com uma boa defesa aqui! Agora nosso Rakuka já acabou! Então... Precisamos nos manter seguros aqui! Mesmo que essa batalha já esteja em nossa mão! Eu não posso arriscar! Inferno agora! Vai dar o Reflect nele de novo! Sheeran! Você está em maus lençóis aqui meu amigo! Eu não vou mentir para você! As coisas estão indo muito bem para nós! E... Eu não poderia estar mais confortável do que isso! Gear McCalla! Você nos acompanhou por muito tempo desde o Palace da Sae! Mas é hora de finalmente nos darmos adeus! Com esse último charge! E o próximo... Ah! Droga! Ele vai usar o Heat Riser! Você não desiste mesmo! Não é, Sheeran? Tudo bem então! Nesse caso... Ah! Eu não queria ter que fazer isso! Eu queria simplesmente dar um dano físico absurdo nele! Mas... Com a defesa aumentada isso é um perigo! Nesse caso então! Trompter! Vamos dar o Debilitation nele! Só para garantir! E ver o que ele vai fazer agora! Diamond Dust! Ok! É isso! Senhoras e senhores! Essa batalha chegou ao fim! E agora! Nem se eu quisesse eu conseguiria aumentar minha força! Porque... Earthbeam! É como se fosse um charge! Eu já estou com um charge! Já estamos no nosso ápice! Então é isso! Masaioshishiro! Eu disse que essa seria a última vez que você ouviria esse nome! Toda essa bagunça começou entre nós! E é entre nós que isso irá acabar! Não! Não! Isso não pode ser! Lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, senhoras e senhores! Não... Eles conseguirem... Ei... Sim, senhoras e senhores! Vou realmente poder matar os fantômenes se eu assumir isso? De acordo com a pesquisa de Wakaba Ishiki, temporariamente colapsar um templo vai derrubar alguém dentro também. Bem, a natureza do colapsar significa que eles não poderão escapar sem extremamente lucro. Mas... a única maneira de substituir um mundo cognitivo é por... impedir a atividade biológica. Em outras palavras, essa medicina vai te matar temporariamente. Há grandes riscos envolvidos. Qualquer coisa vai fazer! Dê-me! Agora... eles estão terminando. Agora... Ele é tão mal! desculpa! Nós... devemos ter certeza de que ele transferiremos uma vez, se alguma coisa ocorre. ou seja, não há nada. Não há nada. Ou seja, para um navio! Eu tenho que levar esse país. Se eu não, quem vai? Que arrogância? Eu... eu... O que é isso? Uma explosão? Mas... nós ainda não pegamos o tesouro. Nós falaremos mais tarde. Vamos, pegamos o tesouro e corra! Ah? Não viemos assim? Nós não conseguimos passar, tipo... O que está acontecendo? Ei, Oracle! O barco está explodindo. Mas por que? O que tipo de explanação é isso? Eu não sei o que está acontecendo, também! Algo que poderia ter acontecido para Shido no mundo real. O que você quer dizer, algo? Eu não sei! Estar por aqui não vai ajudar! Nós temos que correr! Oracle, há algum outro caminho de escapamento? Eu estou procurando, mas... O que é assim? Não! O caminho... O caminho... O que é assim? Mas ainda, onde podemos ir? Crap! Esse lado também! O que é assim? O que é assim? O que é assim? Não vamos morrer! Vamos morrer! Não me sei como se a pôr! Não me sei como se a pôr! É muito longe. Nós não chegamos em tempo. Tenho isso. Hã? Seguindo. Eu vou nabar o barco. Riuji! É agora ou nunca. Aqui está! Riuji! Help! Riuji! Help! Riuji! 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 Estamos indo! Riuji! Não pode. Não pode. Vamos, o que é? Riuji! Riuji! Estamos voltando! Riuji! 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 Ele não... conseguiu. Temos que voltar! Isso não é possível. Isso não é engraçado. Ele também foi o nosso mais rápido. Então, este é o tesouro. É o pen de legislação. Era o pen. B arma. Só que eu nãoISE o nascer. Escolar de legislação. gainsão real! Para eu carregar um e pouco de legislação. terra, relaxa? Tchau, tchau.